E depois de conquistar o Acesso, agora o Botafogo conquistou, foi o título da Série B e com uma rodada de antecedência, ganhou do Brasil de Pelotas por 1 a 0. É um estado de euforia que só faz crescer. Primeiro o Acesso à Série A, agora o título da B. Campeão! Campeão! Isso é amor. Amor a gente não tem noção, né? Então quando o clube tá na segunda divisão, tu vê quem realmente é torcedor. Torcedor como Jansen, então, é raridade. Gaúcho, nascido em Caxias do Sul e desde sempre botafoguense. Aproveitou o jogo do time carioca em Pelotas contra o Brasil para visitar alguns familiares e assistir de camarote ao título do Botafogo. A gente tá na casa dos uns primos, que são do Brasil, é tudo pessoal, gente boa. A varanda ficou famosa, apareceu até na transmissão da Globo. Se ele botou o próprio nome na camisa, é o Jansen. A varanda ali é chique, rapaz. Jansen na varanda e centenas de outros torcedores na arquibancada do estádio Bento Freitas assistiram a um jogo que nem foi dos melhores, mas foi animado. Principalmente para quem teve que tirar a família de quero-quero do campo. Tenha cuidado, tenha cuidado, isso, com o maior carinho. Ah, e não dá pra esquecer do ataque de abelhas durante o jogo também. Vários jogadores se abaixaram ao mesmo tempo e o médico do Brasil de Pelotas confirmou aqui com o ataque de abelhas aos jogadores. O gramado ruim prejudicava quem tentava tocar a bola. Numa das poucas vezes em que ela rolou bonito um ataque do Botafogo, Navarro deixou o Diego Gonçalves livre para abrir o placar. 1 a 0. No segundo tempo, mesmo com a vantagem no placar e com a notícia de que o Coritiba perdia para o CSA, o que garantia o título para o Botafogo, não foi simples. Barreto foi expulso com 20 minutos e aí foram quase mais 30 minutos com um jogador a menos em campo. Teve falta perigosa de Renatinho. Nossa, mas passou, Pedro. Teve boa defesa de Diego Loureiro no chute de Bruno Matias. E teve também bola na trave, de Navarro. O atacante do Botafogo, dessa vez, passou em branco. E chega a esse fim de temporada como artilheiro, líder em assistências e, pela primeira vez, craque do jogo. Caraca, Navarro! Caraca, Navarro! Essa temporada tem sido incrível para mim, uma temporada que eu nunca vou esquecer. Estou feliz em ser campeão e poder dar o título para o Botafogo. O Botafogo, campeão da Série B, para a alegria desses torcedores que vieram a Pelotas. Mas o troféu só vai ser entregue no domingo que vem, no jogo com o Guarani, no estádio Nilton Santos. Aí sim, garantia de muita festa e de casa cheia. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. Não dá nem para imaginar ainda assim, né? Enderson Moreira, o técnico que chegou e mudou a cara do Botafogo. De 14º, quando chegou ao clube há quatro meses, a campeão, com uma rodada de antecedência. Comemorar principalmente que o Botafogo possa buscar um caminho diferente, né? E fazer com que o clube possa, quem sabe, no futuro próximo aí, estar disputando o título das principais competições do Brasil aí. Para que Jansen e todos os milhares de botafoguenses espalhados pelo Brasil tenham ainda mais motivo para se orgulhar desse clube. Isso aí, título é o seguinte, tem que comemorar mesmo, mesmo sendo da Série B. Botafogo volta com moral para a elite e agora é cuidar a não voltar mais para a Série B, né? Como disse o Enderson aí, conquistar coisas maiores do tamanho do Botafogo. E aí